Então, pessoal, a gente vai começar a aula sobre monitorização imodinâmica e choque. Quem vai apresentar a aula é a nossa doutora, a doutora Aline. Para quem não conhece, ela é neurointensivista, ela tem mestrado e pós-doutorado em neurointensivismo, ela tem uma formação bem rica, se eu posso detalhar mais para vocês. Ela é doutora da Liga desde, acho que tem uns três meses já, né? Acho que sim. Segue dando suporte para a gente. E hoje a aula vai ser sobre monitorização imodinâmica e choque, ok? Vocês fiquem abertos aí para perguntar no chat. E a gente vai fazendo essa interlocução, ok? Obrigada, Felipe. Só corrigindo aquela coisa, a gente não inventa, mas aumenta. Tenho mestrado em Neurologia e uma pós em Neurointensivismo. Doutorado ainda não cheguei, não. Covid não está deixando. Obrigada pelo convite. Essa é uma aula, gente, que eu particularmente gosto muito. Eu acho que todo médico tem que saber, todo profissional de saúde, porque são, tem alguns detalhes que se a gente prestar um pouco mais de atenção, se a gente for um pouco mais atento, aí pode fazer diferença no desfecho de um paciente. Ela é muito conceitual em algumas partes, né? Ela tem algumas, algumas siglas, algumas fórmulas, assim, entra até um pouco de matemática, assim, e aí, às vezes, pode assustar um pouco. Quem nunca viu esses conceitos pode ficar um pouco perdido, mas não se preocupem, porque, assim, mesmo se, para quem nunca viu, vai ouvir agora, e quando for estudar de novo mais para a gente, quando for ver, quando estiver fazendo estágio na UTI, passando no internato, vai conseguir absorver melhor. alguns conceitos, eu tive que ver umas duas, três aulas, quatro aulas, ler, para poder realmente firmar, assim, mas eu acho que é importante a gente falar, e quanto antes vocês estiverem em contato com esse assunto, mais fácil vai ser para realmente armazenar e fixar. Eu vou, aqui, compartilhar minha tela, e eu não vou conseguir ver vocês, então, e nem ver o chat. Então, quando, quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone, não precisa ter vergonha, não, tá? Então, a gente vai falar um pouco de choque homodinâmico, um pouco de monitorização em uma mente invasiva, fluido, responsabilidade, e, no final, passar um pouquinho sobre expansão volêmica. É uma aula, assim, muito, um pouco extenso, acho que a gente vai ficar aí uma hora, mais ou menos, uma hora e dez, mas eu acho que vale a pena falar o combo todo junto. Então, a primeira coisa, gente, que a gente tem que aprender sobre choque é que choque não é a mesma coisa de hipotensão. A gente, ah, o paciente está chocado é porque está hipotenso, está hipotenso, está chocado. Quero vocês ter com essa associação. Nem todo paciente chocado vai estar hipotenso, nem todo paciente hipotense significa que está chocado. O choque, o conceito, é uma hipoperfusão tecidual. O que eu estou ofertando aos meus tecidos não é suficiente para suprir as necessidades celulares. Ou porque eu estou ofertando pouco, ou porque essas necessidades aumentaram. Esse é o grande conceito. Quando eu falo de oferta, eu vou falar aqui de oferta de O2, porque esse é um modo didático da gente explicar. Claro que não é só oxigênio que vai para as células, tem glicose, nutrientes, tem tudo, vitaminas, assim. A gente, o nosso metabolismo é muito mais complexo. Mas se a gente for pensar lá na bioquímica, lá da respiração celular básica, é O2 e glicose, né? É o que a gente vai falar. Mas por uma questão de didática, mesmo que a gente vai falar muito em oferta de O2, consumo de O2. Mas entendam que eu estou falando de oxigênio e glicose, estou falando de todo um metabolismo, tá? E aí, um dos efeitos que a gente vai ter é uma pressão de enchimento capilar reduzida, principalmente em extremidades, né? Quando a gente tem um estado de choque, o nosso organismo começa a priorizar órgãos nobres. Em primeiro lugar, cérebro, o nosso órgão mais nobre, né? Porque eu sou neurointensivista, mas é o mais nobre, não tem jeito. Em segundo lugar, coração. Terceiro lugar, pulmão. E aí vem trato gastrointestinal, depois trato gastrointestinal, depois periferia, tá? Essa é mais ou menos a... Quando eu falo cérebro, né? Sistema nervoso central completo. Então, a periferia, a extremidade, vão ser os últimos aí na fila. Então, a gente vai ter uma perfusão lentificada, um tempo de enchimento capilar reduzido. E aí, esse desequilíbrio, né? Entre oferta e demanda de oxigênio e nutrientes, começa a haver um acúmulo de produtos metabólicos de excreção celular, como o CO2, pela insuficiência da sua remoção. Eu começo, assim, o nosso corpo diz assim, poxa, era aí que eu tô com pouca energia. Eu vou gastar energia com o que precisa, deixo o CO2 pra depois. Eu vou tentar aqui me manter vivo, manter minha membrana celular viva pra não ter apoptose, tá? Então, por isso que um dos efeitos do choque é o aumento do CO2 arterial. Do CO2 venoso. Arterial não, desculpa. Do CO2 venoso, né? Que é o leito venoso, que é o que vai... O que deveria recolher esse CO2 pra poder ser excretado. Mas eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Se não tratado, ele é autoestimulado, e aí sim eu vou ter morte celular e falência orgânica. E aí que tá um dos grandes problemas do choque. É que ele é... Ele faz um looping. Ele se retroalimenta. Então, eu tenho pouca oferta. Quando a início eu vou começar a liberar citocinas inflamatórias, porque ele entende que tem alguma coisa errada. E aí, essa cascata inflamatória vai aumentar minha demanda energética e eu já não tenho oferta suficiente. E isso vai... Se eu não tratar, vai levar à morte celular. Então, agora de uma forma esquematizada. Eu tenho uma oferta de A2. Então, quando eu falo A2, A2 e glicose, tenho o consumo, tá? Isso tem que estar em equilíbrio. Se a minha oferta cai, aí o que é que pode fazer uma queda de oferta de A2? Eu falei, não é só o oxigênio em si. Hemorragia, hipotensante suficiente, hipovolemia, eu não tenho volume, eu não tenho pré-carga suficiente para fazer esse meu coração bater para levar esse sangue oxigenado aos tecidos. A hipoxemia em si, a hipotensão e uma insuficiência cardíaca. São alguns exemplos. os principais exemplos, tá? Mas, um tamponamento cardíaco. Meu coração não tem força para levar. Uma hipoxemia grave, um trauma grave, né? E aí, com isso, uma vasodilatação, também. Isso, a vasodilatação, que é quando a gente tem, por exemplo, na sepse, essa vasodilatação, o sangue que está ali, é mais difícil chegar aos tecidos. Eu peço sempre vocês comparar, por que que a vasodilatação leva choque? Às vezes, é difícil a gente entender. Pensem no rio. Pensem no rio estreito, com 10 peixes, e os mesmos 10 peixes no rio bem largo. É mais fácil pescar no rio estreito do que no rio largo, se for a mesma quantidade de peixe. Por isso que a vasodilatação termina levando ao choque também, por oferta, por redução de oferta. Mas, às vezes, a minha oferta está adequada, e o que eu tenho é um aumento de consumo. A própria sepse, com uma resposta inflamatória, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, hipertermia, febre, um estresse metabólico, próprio trauma. E aí, esse consumo elevado, mesmo com a minha oferta adequada, eu não consigo suprir. E, às vezes, tem as duas coisas ao mesmo tempo. Um choque séptico acontece das duas coisas, um choque cardiogênico também pode ter. Então, eu tenho esse desequilíbrio. Por sorte, a gente tem uma reserva, que eu já falo disso aqui. E aí, é como se a gente tivesse, o nosso corpo tivesse uma certa poupança. A gente recebe um salário, gasta um tanto. Se eu começo a receber menos, ou eu começo a gastar mais, vai ter uma hora que vai dar ruim aí. Mas eu tenho a minha poupança. Então, estou gastando mais, ou estou recebendo menos, mas para manter ali as minhas contas em dia, eu vou tirar da poupança. Só que poupança, uma hora acaba. Não é eterna. A mesma coisa no nosso organismo. A gente tem essa certa reserva, como eu vou mostrar num gráfico, só que vai ter uma hora que eu não tenho mais o que extrair. E aí, eu vou começar a ter um metabolismo anaeróbico. Então, mais uma vez, lá da bioquímica. Eu tenho O2, glicose, metabolismo aeróbico. Se eu deixo de ter O2, eu vou para o metabolismo anaeróbico. Isso vai me levar a uma produção de lactato. E aí, vem a acidose lática. Por isso que o lactato é um exame tão importante em UTI. Por isso que a gente fala, quanto está o lactato? Aumentou? Diminuiu? E tem até um termo que a gente sempre ouve em congresso de terapia intensiva, em aulas que chama Clearance de Lactato, que é justamente o quanto esse lactato clareou, quanto que ele melhorou, quando eu consegui lavar, diminuir esse lactato. Isso tem, é certo que é um dos marcadores prognósticos na UTI. Se eu consigo reduzir esse lactato, chegou muito alto para achar, mas vou falar dele daqui a pouco. Aqui, não lembro, eu falei, vai ter algumas siglas, algumas formas, já que já vem as primeiras siglas. Em medicina intensiva, em fisiopatologia do choque, quando a gente fala de oferta de O2, eu ouço essa fórmula, que é DO2, no inglês, delivery, e aí vem, a oferta de O2, ela vai depender do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. Então, quanto está indo de O2 para os tecidos, vai depender da força do meu coração, do débito cardíaco, e débito cardíaco, por sua vez, vai depender de pré-carga, do que chega, de inotropismo, que é a força em si, e de pós-carga, como é que está o leito vascular após o coração. Nem vou falar daqui a pouco. E o conteúdo arterial de oxigênio. Vocês já viram essa fórmula? Agora eu estou esquecida se eu coloquei aqui, mas o conteúdo arterial de oxigênio, ele é uma relação entre a quantidade de hemoglobina e a saturação de O2. Por isso que é importante, por isso que a morragia e hipoxemia terminam reduzindo a minha oferta de O2. E se a minha saturação cai, ou eu tenho uma queda de hemoglobina muito drástica, em geral, abaixo de 7, ou uma queda muito rápida, isso vai levar a uma redução do meu conteúdo arterial de oxigênio, e por sua vez leva a uma redução da DO2. Daqui a pouco eu vou falar melhor dessas formas. E aí, se eu tenho um metabolismo anaeróbico com essa dose lá de que não estou corrigindo, porque o nosso papel é tentar corrigir esses fatores aqui que estão causando, eu vou levar a uma isquemia e a morte celular. E como eu falei, o que é essa reserva que a gente tem? Aqui, gente, é um gráfico que é muito importante em terapia intensiva. Primeira vez que me apresentaram esse gráfico, eu já estava no R3 de terapia intensiva. Aí eu falei assim, mas por que eu estou falando isso em uma aula para graduação? Porque eu acredito em vocês, no potencial de aprendizagem de vocês. Eu falei, quanto antes vocês tiverem em contato com esses conceitos, mais fácil vai ser quando vocês forem estudar isso. Ah, mas eu não quero ser intensivista, não tenho nada a ver com isso. Mas o paciente chocado pode aparecer em qualquer lugar. Às vezes você está, você vai ser cardiologista e aí você está atendendo ali um paciente por outra coisa e percebe que ele está mal perfundido. Nefrologista, cirurgião, anestesista, né, assim, só realmente uma especialidade muito ambulatorial talvez nunca tenha contato, mas geriatra, você está indo avaliar um idoso numa casa de repouso, alguma coisa. Então, você tem que saber, você tem que saber identificar qual paciente pode estar chocado e que você precisa intervir ou pelo menos encaminhar para um hospital, tá, se for um caso de ambulatório, né, uma coisa assim. Então, esse gráfico, o que que significa? Aqui embaixo, eu tenho a oferta de O2, como eu mostrei, a DO2, que ela vai ml de sangue por minuto, ele vai de 400 aqui até 1.200. E aqui, é o quanto que eu preciso para manter minhas, as minhas funções celulares, eu consumo, também, aqui em ml por minuto. Então, você vê que aqui está bem mais baixo, ó, precisa aqui em torno de 200 e pouco a 300, tá? E o que é que eu tenho em pessoas sadias? Aqui eu estou em 1.200, então, tipo, eu tenho uma reserva. Ah, mas por quê? Justamente para a gente não chocar por qualquer coisa. Se a gente tivesse exatamente a oferta fosse igual que eu preciso, qualquer sangramento, qualquer desidratação, o paciente estava chocado. E, felizmente, a gente não é assim, tá? Então, uma pessoa sadia, ela tolera a queda de DO2 até um certo ponto, e aí a gente chama esse ponto de DO2 crítico. Então, durante esse período aqui, eu não sei se vocês estão vendo o conteúdo do mouse, mas eu estou mostrando aqui essa linha reta aqui. Durante esse período aqui do DO2 crítico, que é onde tem pessoas sadias, a linha reta. A minha oferta vai caindo e o meu, a minha consumo não se altera, tá aqui retinho. Mas chega um ponto que eu não tenho mais como manter meu consumo, e aí o consumo vai começar a cair, e aí eu tenho morte celular. E aí, por que que eu consigo? Porque a minha extração vai aumentando, a extração é a linha verde, ela sai aqui de baixo e vai subindo à medida que a minha curva sai da direita para a esquerda, até que ela chegue no máximo, eu não tenho mais o que extrair, e aí o consumo começa a cair. E, se esse paciente é crítico, é a linha tracejada, essa curva cai mais acentuada, porque além do meu consumo, do meu afeta caindo, o meu consumo está mais elevado, eu tenho uma necessidade metabólica maior. Enquanto isso, essa extração aumentando, eu vou tendo um metabolismo anaeróbico, o meu lactato vai subindo, que é a linha vermelha. Então, como eu falei, muito conceitual, nossa, vocês vão estar olhando, está tudo bagunçado, mas entendam as ideias. Estou precisando, meu consumo está caindo, minha oferta está caindo, preciso manter minha célula viva, eu vou começar a extrair mais, começar a tirar mais O2 desse meio intravascular. Só que vai ter uma hora que não vai adiantar, e aí a minha consumo começa a cair. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de saturação venosa central, eu já falo dela também. Mas o que que é legal, interessante nela? A gente vai, a saturação venosa central, eu pego um cateter venoso central, que vai estar ali na veia cava superior, e vou colher uma amostra de sangue. Esse sangue, ele corresponde ao sangue que saiu do coração, pela horta, passou pelo organismo inteiro, e voltou para a veia cava. Então, eu já saí distribuindo O2 pelo meu organismo inteiro. E quando eu colho esse sangue da veia cava, vem o normal que esteja em torno de 70% de O2. Então, se eu sair com 100%, eu extraí 30%, esse é o normal. Para vocês verem como a gente tem uma certa reserva. Eu vou tirando, vou tirando, vou tirando, vou tirando, ainda fico com 70%. Então, meu sangue venoso, que é o mais, depois passar por tudo, ainda tem bastante oxigênio. Quando a menstruação está aumentada, eu colho esse sangue da saturação venosa central, vai vir tipo 50%, 45%, 55%, ou seja, extraiu muito mais. Isso significa que alguma está em desequilíbrio ali. Eu não estou num ponto sadio aqui da curva, eu estou andando aqui na curva. Vamos seguir. E como é que eu respondo, como é que um organismo responde ao choque? Primeiro, eu tenho uma compensação simpática, eu tenho constrição das arteríolas e da vênula para aumentar o retorno venoso, aumenta a resistência vascular, e tem um incremento na atividade cardíaca, essa é uma resposta inicial. Eu tenho essa vasoconstrição justamente como eu falei, quanto mais vaso constrito, o meu vaso, mais fácil eu extrair. Só que, se eu não corrigir isso, essa extração chega ao máximo, meu coração vai começar a falhar, eu vou começar a ter hipotensão, aí eu vou ter depressão cardíaca e percursão, eu vou ter aumento da pernidade capilar, porque eu já vou ter uma resposta inflamatória, liberação de citocinas, toxinas, e aí eu tenho uma deterioração celular generalizada. como eu falei lá no início, o choque, ele se retroalimenta. Primeiro, eu tenho uma diminuição em perfusão em órgãos não vitais, L, subcutâneo, músculo, trato gastrointestinal, depois eu tenho uma diminuição da perfusão, que eu não corrijo, para órgãos vitais, como cérebro, coração e rins, sendo que o rin é o primeiro, por isso que os pacientes têm tanta insuficiência renal na UTI. Talvez, vamos lá no interno e pergunto, nossa, mas por que tanta insuficiência renal? Porque o rin dos órgãos nobres é o menos nobre, né, talvez, não sei, porque não sei se todo mundo é religioso ou não, mas sei lá, Deus, quando nos criou, foi tão inteligente, pensou assim, não, o homem vai ser capaz de criar uma máquina de hemodiálise para conseguir substituir o rin, e realmente, é um dos órgãos que a gente consegue melhor substituir, né, melhor até do que o pulmão na ventilação, mecânica, que tem um certo limite. Então, dos não nobres, o rin é o primeiro que morre, né, por isso que a gente tem tanta insuficiência renal, depois coração, depois pulmão, até chegar ao extremo nervoso central, e aí, quando, e aí por isso que às vezes o paciente interna por uma coisa não neurológica, por um choque sério, alguma coisa, e não acorda nunca mais, e aí quando a gente vai fazer um atômio, tá lá cheio de áreas de isquemia, provavelmente ele teve um choque muito grave, a ponto de dar isquemia cerebral, principalmente idosos, que são mais suscetíveis. Tá, então, como eu falei, alguns órgãos vão ter mais ou menos tolerância à isquemia, né, isso aqui é um, quem chama de isquemia quente, né, que é o paciente, o paciente vivo, né, que é diferente da isquemia fria, é quando é para transplante. Então, coração, cérebro pulmão, só toleram até seis minutos, rins, fígado, trato gastrointestinal, até 45 a 90 minutos, músculos, osso e pele, de quatro a seis horas. Não sei se vocês já viram, de vez em quando tem reportagem, teve uma modelo famosa que teve, esse paciente que tem amputação de órgãos por conta de choque séptico, né, às vezes é por embolia séptica mesmo, tal, mas às vezes é porque eles fazem um choque tão grande que passa esse período de quatro a seis horas do músculo, osso e pele, ele perde o órgão. Então, a gente tem paciente perdendo mão, perdendo pé, por conta de choque. Deveria ser mais raro, né, porque a gente não devia ter que esperar todo esse tempo para tentar corrigir o choque, mas às vezes acontece. Rins, fígado, tato gastrointestinal, tolera um pouco mais, e mesmo assim, principalmente se esse rim já tinha uma insuficiência prévia, tolera menos. E aí, aqui só um gráfico de um artigo, depois eu posso mandar a referência para vocês, falando cada efeito em cada órgão, né, da hipoperfusão do choque. Então, no musculatório esquelético vai dar fadiga respiratória, falência cardíaca, arritmia, tráfego gastrointestinal da translocação bacteriana, que aí mais chance de infecção hemorragia injetiva, alteração do nível de consciência, síndrome da reforça inflamatória aguda, hipóxia, capimipa, cIVD, colação intravascular disseminada, insuficiência renal, e é uma insuficiência renal por necrose tubular. Então, na insuficiência renal, taca volume, 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 e aquele rim não vai voltar, se for necrose tubular aguda. E aí, daqui a pouco, vou mostrar que nem sempre o negócio é fazer volume, volume, volume. Distúrbio de coagulação, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, é dar uma disfunção de múltiplos órgãos e morte. E aí, o nosso papel é evitar isso. Mas aí, gente, a gente entendeu agora o que é choque, até o momento, o meu conceito foi isso. Mas uma das grandes perguntas é, o paciente está em choque? Porque é o seguinte, aquele choque em que o paciente já está com a pressão 6 por 3, todo gelado, a mão roxa, esse choque aí, qualquer um pode ver. Não precisa nem, se a gente ensinar um aluno de quinta série, explicar certinho, ele vai saber ver o número e vai ver que está baixo, que o paciente está bom. Aqui, o que vai diferenciar você é descobrir isso o mais precoce possível, antes que ele fique, assim, aquela coisa clara e evidente. Então, assim, a gente tem sinais de choque na macrocirculação e na microcirculação. O nosso papel é descobrir na microcirculação, que é mais precoce ainda. Mas se você já conseguir ver precocemente a macrocirculação, também já está valendo. E aí, a gente vai ver pressão arterial, que aí, sim, se for um choque, como eu falei, ah, choque e hipotensão são coisas diferentes. Mas, um paciente chocado, evoluído, ele vai ficar hipotenso. Mas, às vezes, o paciente está ali com a pressão 9 por 6, e para ele está ok. Tá? E, às vezes, o paciente também está com a pressão 11 por 8, mas o normal dele é 16. Ele já vai estar chocado com 11 por 8, tá? Um outro parâmetro que a gente pode ver é o débito cardíaco, que tem meios da gente monitorizar isso. A diurese, isso que na UTI, eu sempre falo, diurese não é para ser vista só duas vezes ao dia. Cada duas horas, cada, às vezes, cada quatro horas, duas horas, tem que estar lá. E aí, quando teve diurese agora, pegando lá o balanço, nossa, ficou quatro horas sem urinar. Opa, alguma coisa aconteceu. pele e mucosa, eu falei que são os órgãos que primeiro vão ter a redução da perfusão, tempo de enchimento capilar, e se o paciente tem um nível de consciência. Mas o nível de consciência já é até um pouco mais tardio, tá? E aí, mais precoce ainda, eu tenho a microcirculação, que é o que está acontecendo lá no capilar. Ainda não chegou na periferia, ainda está bem lá no início, que é aquele aumento da extração. Porque quando eu tenho um aumento da extração, aquela fase em que eu tenho esse aumento da extração, é uma fase que, às vezes, a minha pressão ainda está normal, minha diurese ainda está normal, mas lá no capilar eu já estou tendo algumas alterações. Se eu consigo fazer o diagnóstico do choque nesse momento, a chance de reversão é muito maior, tá? E aí, como eu vejo isso? Através do lactato, lembra que eu falei que o lactato começa a subir? Um parâmetro que a gente chama gap de CO2, que é o CO2 venoso central menos o CO2 arterial. E aí, por que isso? Lembra, quando a gente está tendo esse aumento da extração, eu começo a não lavar tanto o CO2. Além disso, eu estou com o metabolismo aumentado, eu estou produzindo mais CO2 e não estou eliminando. Então, meu CO2 não vai aumentar o leito venoso, aumenta, o arterial, vai depender da minha ventilação, não vai mudar. Se esse valor for maior ou igual a 6, eu já tenho um gap de CO2 alargado. Então, por exemplo, se o paciente está ventilando normal, está com PCO2 arterial de 40. O esperado é que na minha gaso venosa central venha até 46. Se venha acima de 46, pode ser que ele esteja começando em estado de choque. A saturação venosa central, como eu falei, ele mostra diretamente como é que está a minha extração. e o meu bicarbonato, porque se eu tenho acidose, tenho mais lactato, acidose lático, meu bicarbonato vai começar a cair. Tá? Então, aqui já mostrei. Então, só repetindo, a minha extração aumenta, eu tenho um aumento da, eu tenho uma redução da saturação venosa pelo aumento da taxa de extração, meu lactato aumenta também. Então, aqui, ó, lembrando aqui o coração, o sangue sai aqui da horta, oxigenado, com a saturação arterial, passa por todo o organismo, aqui nos tecidos, dependendo da demanda residual, eu tenho a oferta de O2, Oxygen Delivery, e aí o O2 é extraído, volta para a circulação venosa, e aí eu colho esse sangue da veia cava para ver quanto dá a saturação venosa central. Tá? Se eu tenho esse desequilíbrio, eu começo a ter metabolismo anaeróbico, o meu lactato aumenta, meu bicarbonato cai. Eu tenho também aumento da extração, como a gente viu, a saturação venosa cai e o CO2 venoso aumenta. Como eu posso ver tudo isso? Com duas gasometrias, uma arterial, uma venosa central. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas eu rodei, não tem um monte, nunca vi ninguém fazendo isso. Você está inventando aí, nunca vi ninguém fazendo caso arterial venosa central. Gente, para esse, para fazer essa avaliação, existe um momento muito específico, que tem que ser naquela estrada em que antes o paciente realmente ter aquele choque clássico da macrocirculação. Se o paciente já está com droga vasoativa, já está anúrico, já está totalmente hipotenso, gelado, não adianta a gente fazer isso. Vai dar, às vezes, ele já está num estado tão avançado de choque, eu não tenho mais nem lactato para produzir, o meu bicarbonato já se corrigiu por outras coisas, então isso aqui é naquele estado hiperagudo. O que é que acontece, às vezes? O paciente, às vezes, chega atrasado para a gente, somente agora, e assim, agora, pandemia, a gente está, pelo menos, na intensiva, que a gente está tendo muito paciente de covid, não é nem tanto choque que preocupa, é mais a parte ventilatória, né? Quando é legal a gente fazer isso? Um pós-operatório de cirurgia cardíaca, antes dele entrar com droga vasoativa, assim que chegou, será que ele está? Como é que está? Ah, não, ele chegou com lactato de 5, e eu acho que o problema é volume, vou mostrar como é que a gente vai descobrir onde é que eu vou mexer. Vou fazer volume, meço de novo, nossa, o lactato agora veio 3, resolveu. Não, estava 5, eu fiz volume, foi para 7, opa, piorou. Eita, mas a hemoglobina dele está 6,5, será que é isso? Vou fazer sangue. Ó, saiu de 7, o lactato foi para 2, então era sangue, tá? E aí, assim, esses casos, pós-operatório, um paciente que está ali, isso é muito útil, até na própria emergência, se você tem gasometria, claro, precisa ter um acesso ao venoso central, mas se você tem um serviço que você passa um central já na emergência, se o paciente vai muito rápido da emergência para a UTI, você faz, já consegue fazer essa avaliação antes que ele realmente esteja naquele choque clássico, né? E, como eu falei, o importante é sempre você ver como está, faz uma medida, cole de novo. Não adianta você colher, ah, fiz, fiz, e vira as costas, não é preciso ver se aquela medida que você fez, teve o resultado que você esperou. E aí, a grande pergunta, como eu falei, qual é o tipo de choque, né? E aí a gente tem alguns tipos, hipovolêmico, e aí nesse, o hemorrágico é um subtipo, né, mas ele é específico, eu perco sangue, hipovolêmico, eu estou perdendo líquido, cardiogênico, distributivo, e aí dentro do distributivo eu tenho o céptico, o neurogênico, o anafilático, e a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que na verdade não é um tipo exatamente de choque, mas que pode ser, por exemplo, uma pancreatite aguda grave, o paciente às vezes não está cético, ele está só com a resposta inflamatória tão grande, grande queimado, que isso leva a um choque, né? Choque neurogênico, lembrar, só em trauma haquimedular, AVC, TCE, não levam a choque, se o paciente está chocado com AVC e TCE, procure outra causa. Uma hipertensão intracraniana grave pode levar a uma hipotensão, levar a um choque, por, na verdade, o paciente começa a tentar compensar essa hipertensão intracraniana, ele vai ter uma resposta, uma hipertensão inicial, mas se esse paciente continua tendo a hipertensão intracraniana, leva a uma herniação e começa a ter tanta liberação de aminas, de citocinas, né, de resposta inflamatória, que isso pode culminar com o choque, né, já é, assim, esse tipo de choque da hepatensia intracraniana é praticamente já um óbito, porque o nosso algo mais nobre está, está morrendo, mas isso não é choque neurogênico. Isso porque, isso já é questão de prova, e às vezes a gente discutindo o caso, eu trabalhei muitos anos em UTI de trauma, e aí o cirurgião chegava e dizia, olha, ele está chocado porque é choque neurogênico. Quando era TCE, eu falei, ó, TCE não dá choque neurogênico, ele está chocado por outra coisa, pode ser um trauma abdominal aí que você não está vendo. E o obstrutivo, a gente tem o tamponamento cardíaco, TEP e o pneumotórico hipertensivo. E aí, gente, aí está aquela parte que a gente fala, né, que a medicina e a arte se encontram, porque o grande lance é eu saber qual é o tipo de choque, para eu poder reverter. Não adianta, claro, numa situação de extrema emergência, às vezes você vai precisar testar várias coisas, né, mas o ideal é que você não faça testes, o ideal é que você tenha uma linha de raciocínio, tenha ferramentas de monitorização, para você descobrir qual é o tipo de choque. A história clínica na amnese ajuda muito, principalmente para esses diagnósticos. Então, o tamponamento cardíaco, ah, não, ele fez uma cirurgia, um pós-operatório de dois dias fez uma cirurgia cardíaca, opa. Não, é paciente que tem fator de risco para TEP, estava acamado, usar anticoncepcional. não, ela tem uma alergia, ou uma história que faça a gente pensar em sepsis, ou um infarto agudo do miocárdio, uma perda sanguínea. Então, assim, saber a história é o primeiro ponto. Não adianta a gente pegar o paciente, esquecer e não querer saber o que ele tentar adivinhar, não vai. A anamnese é o primeiro ponto. E aí a gente vai agora para as ferramentas de monitorização para a gente tentar descobrir que tipo de choque é. E aí voltemos para aquela formulazinha. Então, a oferta de O2 é o débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio. Ai, Linn, como é que chega nessa forma? Gente, aí já é estudo experimental, a gente vai além do objetivo dessa aula, mas foi o que se chegou depois de muito estudo. que é mais faz sentido. O que chega aos tecidos é diretamente proporcional à força, né, com o coração vegetal, o sangue que está saindo e o que eu estou levando, né. O débito cardíaco, ele é, por sua vez, uma relação entre a frequência cardíaca e o volume sistórico. Mais um conceito importante, volume sistórico. O volume sistórico, por sua vez, vai depender da pré-carga, que é o que chega pela veia cava para ele, do inotropismo, que é a força do coração, força, atração de ejeção, e da resistência vascular periférica, que a gente chama de pós-carga. Se o meu vaso, meu, a minha periferia está muito dilatada, essa resistência cai, meu volume sistórico cai. E meu débito cardíaco também cai. É mais difícil você jogar sangue num volume muito dilatado, assim. Você precisa fazer de força para encher aquele vaso é muito maior, tá. O conteúdo arterial de oxigênio, por sua vez, é uma relação entre hemoglobina e saturação. A PO2, como ele multiplica por uma variável muito pequena, ela não entra, né, termina se anulando, então, praticamente, hemoglobina e saturação. aqui mais uma vez. E aí, gente, para eu saber que tipo de choque, eu preciso saber em qual dessas variáveis está o meu problema. Será que é volume? Precarga? Será que eu preciso fazer volume nesse paciente? Será que é bomba, inotropismo, tem que fazer dobutamina? Será que é vasodilatação, tem que fazer uma droga vasoativa? Ou se é uma vasoconstituição demais, e, geralmente, isso é causado por hipovolemia, tem que repor volume? Ou será que é o hemoglobina que está muito baixo? Ou é uma hipoxemia muito grave? Às vezes, é fácil descobrir. A hemoglobina é fácil. Eu colo lá um exame de sangue, a hemoglobina está assim, ou é hemoglobina. Mas, quando chega aqui em volume sistólico, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. E aí vem a monitorização. Eu monitorizo meu paciente justamente para tentar descobrir onde está o problema. Esse é um processo que envolve três componentes. A coleta dos dados, a análise dos dados e a tomada de decisão. Por que é isso importante? Porque, às vezes, o pessoal acha que monitorizar é pegar ali e anotar todos os dados. Pronto, vira as costas. Não é. Em terapia intensiva, em urgência, em emergência também, eu tenho uma determinada situação. Coleta aquele dado. Ó, lactato está 8. A minha saturação venosa central está 50. Eu tenho uma informação. Ou então, a diurese, que estava mantendo 100 ml por hora, agora caiu para 30 ml. Eu tenho um determinado dado. Eu vou analisar isso, vou tomar uma decisão e depois eu vou ver o que é que virou. Não adianta eu fazer, ah, eu acho que a diurese caiu porque está falhando a bomba. Ou entrar com dobutamina. E isso é três da tarde, eu deixo para o colega da noite avaliar. Não existe isso. Faça dobutamina, daqui a uma hora eu vou ver se teve resposta. Tá? Porque aí, que vai ter, vai ser o seu diferencial. E aí, como eu falei, às vezes, a gente está numa situação que é muito fácil eu reconhecer o problema. O problema já existe. O paciente já está numa situação muito crítica, já está deteriorado. Nem sempre é reversível. Essa é uma atitude reativa. Mas assim, ah, agora a creatinina está 3, agora chama nefro. Não, mas, pô, será que não tinha como eu ver isso antes, de monitorizar para aumentar esse meu poder de diagnosticar essa normalidade antes de virar algo definitivo, tentar prevenir, e aí que a gente, a nossa atitude, ela tem que ser essa aqui, a prótiva. Depois que o estrago está feito, qualquer um consegue ver. O bom médico vai ser aquele que consegue ver antes. Consigo prevenir. Lembrar, gente, que a instabilidade não é só a hemodinâmica. Eu tenho estabilidade respiratória, neurológica, hidroeletrolítica e renal, metabólica e endocrinológica do trato gastrointestinal. Então, quando eu falo de monitorização, não é só para ver a parte hemodinâmica, é o central. Mas eu preciso ver como é que estão as trocas gasosas desse paciente, como é que está a mecânica ventilatória, se ele está dentro de uma ventilação protetora, se o neurológico está ok, se ele não está fazendo delírio, se não tem déficit focal no ovo. Trato gastrointestinal está sendo tudo absorvido, toda dieta que eu estou dando, a minha dieta está adequada, está tendo algum distúrbio eletrolítico. Dois eletrólitos que eu particularmente não dava muita bola e aprendi a respeitar muito magnésio e fósforo, hipomagnesemia, hipofasfatemia, aumentam o tempo de ventilação mecânica, aumentam o tempo de UTI. Parte metabólica, endocrinológica, será que não está tendo incidência adrenal, como é que está a tireóide desse paciente, será que ele não tem um hipotireoidismo que ele não sabia e isso está contribuindo? Então, tudo isso a gente tem que ver. E aí, a primeira ferramenta de monitorização que a gente tem é o próprio exame clínico, né, e aí eu tenho o que a gente chama de três janelas. Quando eu vou examinar o meu paciente, eu sempre tenho que ver as janelas que vão mostrar para ele como é que está por dentro. Uma delas é o nível de consciência, eu posso usar a escala de coma de glás, ou quando ele não está sedado, ou a escala de rastro, o paciente sedado, a própria diurese e a perfusão tessidual, tá? A monitorização básica, que aí é frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva, saturação, frequência respiratória, temperatura e eletrocardiograma. E, quando a gente vai para a monitorização mais avançada, apesar de que a pressão arterial invasiva ainda é uma monitorização básica, assim, ela é avançada no sentido que ela é de UTI, mas a pressão arterial faz parte do pacote básico, né, só o modo de eu monitorizar que é um pouco mais, mais avançado mesmo. Eu, por exemplo, uma vez um aluno do internato me questionou, ah, professora, PA invasiva entre com monitorização básica ou avançada? Eu falei, básica, monitorização avançada, como eu vou mostrar, é quando eu começo a ver depto cardíaco, ver outros parâmetros que eu não consigo monitorizar no monitor comum, tá? E aí, a PA invasiva, é quando eu consigo, eu pego aqui, a gente chama de linha arterial, né, posso pegar a artéria radial, a pediosa, femoral, na maioria das vezes, às vezes eu pego, pode ser, pega a braquial também, mas como ela fica na fossa anticubital, se o paciente dobrar o braço, perde a curva, é um pouco mais difícil de canular, mas pode ser dissecada também. A técnica, ela é, assim, semelhante à coleta da gasometria, o coxinha ajuda a expor a artéria, a recomendação é que você faça um teste de Allen, antes o teste de Allen, depois vocês podem pesquisar, você pressiona a artéria radial e a unar, e depois você solta só a unar, para ver se a perfusão da mão é mantida, porque se a perfusão estiver toda pela radial e você canular aquela artéria, você pode comprometer a perfusão da mão. 45 graus, mais ou menos, quando o sangue começar a refluir, você abaixa, aqui ele canula 30, mas eu abaixo, termina abaixando tudo, mais ou menos a zero graus e canula. Se você tiver um kit, tem fio guia, tudo, e tem que ser um procedimento estéreo. Quando é que eu vou fazer a minha APA invasiva? Se o paciente está em choque, se vai usar droga vasoativa, se eu preciso de gasometria com frequência, então agora, covid, a gente está usando o máximo que dá. Paciente pós-operatório, cirurgia cardíaca, como os balões traósticos, com choque cardiogênico, com impacto agudo grave num pré-operatório. Se um paciente entre pós-operatório, cirurgia cardíaca neurológica, obesos e grandes queimados também, porque eu não tenho onde colocar um manguito, eu não tenho um manguito adequado para um paciente obeso. Quando é que eu não vou fazer? Se o paciente tem uma doença vascular periférica, se tem uma doença hemorrágica, ou está usando tipo agulante ou trombolítico, se todas as áreas estiverem infectadas, ou queimadas, né, mas aí uma das áreas em geral consegue. A curva normalmente ela tem que ser dicrótica, tá? Essa, a gente chama de dicrótica porque ela faz essa curvinha, que é o fechamento da válvula órtica, ela faz um pico sistólico, continua aqui a cístula, fecha a válvula, e aí começa a diástola, e aqui tem a menor pressão diástola. Arritmia, hipotensão, doença de válvula órtica, pericardite, pode afetar a curva, hematoma, tromba iluminal, impactação da ponta ou dobra pode amortenciar a curva. A gente faz um teste chamado flushing test, quando eu lavo a curva, ela tem que fazer essa, uma, um e meio a duas oscilações, tem que ser uma onda quadrada, se ela oscila menos que um, a PA está subestimada, se ela oscila mais que dois, ela está superestimada. E aí algumas causas, curativo, restrição mecânica, encaixe do circuito, pressurizadores, extensor, posição do catéter, ou coágulo na extensão. Voltemos aqui à nossa fórmula. Então, gente, essa aqui é a monitorização básica, tá? Só para eu ter noções de macro-hemodinâmica. Mas eu quero ter agora micro-hemodinâmica, né? Então, lembrar aqui, eu quero ver se aqui o volume se estorne, como é que eu vou ver isso. E aí vem a monitorização hemodinâmica invasiva ou avançada. Ao longo dos tempos, assim, nos últimos 30 anos, se buscou meios de tentar medir diretamente como será que está meu débito cardíaco, meu volume sistólico, minha resistência vascular periférica. E aí vieram o primeiro cateta que veio, foi o cateta de Swangans. É um cateta que a gente chama cateta de artéria pulmonar. A ponta dele fica na artéria pulmonar. O cateta é mais moderno, são assim. E eles medem uma série de coisas. Ele queria tentar estimar a volemia do paciente. Então, aqui, esse cateta surgiu a partir desses estudos, desse grafo. Então, eu quero tentar estimar a pré-carga do meu paciente. Então, eu vou botar um cateta lá na ponta da artéria pulmonar porque eu acho que eu vou conseguir medir daí. A saturação venosa mista, contínua, que eu consigo aspirar a sangue da veia cava, uma das pontas fica lá. O débito cardíaco, volume sistólico, resistência vascular periférica. Então, esse cateta ele usa uma termodiluição, ela usa diferença de temperatura para conseguir medir o volume sistólico e o débito cardíaco. Nossa, mas como ele faz isso? Gente, não me perguntem. Aí, é realmente uma física avançada, matemática avançada, mas só acredita em mim. Ele media, realmente, media, eu falo media porque hoje, praticamente, a gente não usa mais o Angans, porque ele é muito invasivo, ele fica dentro, todo ele dentro do coração, então tem chance de complicação, infecção. alguns lugares ainda uso, eu usei bastante na minha residência, hoje a gente já tem cateteres menos invasivos, mas acredito, ele media bonitinho lá o débito, o volume sistólico, e aí, dependendo dos valores que ele nos passava, a gente fazia, imaginava esses, todas essas, essas, essas variáveis para ver, ó, a resistência vascular periférica está baixo, ou seja, está vasodilatado, choque séptico, ó, o volume sistólico, o índice cardíaco está super baixo, opa, é choque cardiogênico, não, é a pressão arterial pulmonar que está baixa, o choque é hipovalente, ele ajudava a gente a descobrir o tipo de choque, tá? Hoje, a gente tem, e também, o mais precoce possível, o débito cardíaco está lá normal o tempo todo, começa a cair do nada, ou com alguma coisa está acontecendo. E aí, nos últimos 15 anos, talvez, isso foi substituído por cateter menos invasivos, né, que é um sistema picolíticos e flow track, né, eles são cateter venoso central, uma linha arterial, e aí também, com muita matemática, termodiluição, tudo, eles conseguem ver outras variáveis, né, teto cardíaco também, volume sistólico, resistência, água extravascular intrapulmonar, ver se meu pulmão está inchado ou não, saturação venosa central, pressão arterial invasiva, e a delta pressão de pulso, que eu vou já falar dela, que é bem importante. Então, aqui são alguns dos monitores, e o que eu já trabalhei é esse monitor aqui do canto inferior direito, que a gente chama monitor do EV1000, então, aqui, a variação de volume sistólico, tem discardia, de estruturação venosa, volume sistólico, a água transpulmonar, bem legal, bem interessante, mas é muito caro, não é todo lugar que tem, não é todo, não é, por exemplo, lá na intensiva, a gente está tentando fazer acordo com os convênios, para os convênios poderem pagar o capeta, que ele é mais caro, né, para a gente poder vir a ter. como o nosso problema maior agora é COVID, é pulmão, nem tanta parte hemodinâmica, a gente está ainda aguardando um pouquinho. Aqui um outro, também é o EV1000, outra tela do EV1000, esse flow track aqui. Tá, agora a última parte da aula, respirem fundo, quase a última, porque a última, a gente vai falar de fluido agora, pensando ainda no choque. Então, assim, independente do tipo de choque, gente, aí, para a gente, como é que eu vou diagnosticar? Não tenho esses monitores, mas eu posso ver a história física, eu posso pedir uma troponina CPK para ver se é um, se é choque cardiogênico ou propleco cardiograma, ver como é que está a hemoglobina, tal, fazer outros exames para ver se é um TEP, se é um tamponamento cardíaco, tal. Mas, independente, o paciente pode ter sempre uma hipovolemia associada. Então, sempre eu preciso ver se cabe volume. Essa é uma das perguntas de ouro na UTI, cabe volume? Muitos colegas, isso não é uma crítica, não é nada assim, isso é um jeito de trabalhar. Fazem assim, não, faz aí volume e vem. Se ele não creptar, se ele urinar, se não responder, depois a gente para. Esse não é, gente, o jeito mais científico de fazer a coisa. Porque, às vezes, não cabe volume. E o que é caber volume? Aí vem essa curva de Frankenstein. Quando a gente cabe volume, esse volume que eu estou fazendo no meu paciente vai aumentar o débito cardíaco dele? Por quê? Porque as minhas fibras cardíacas, aí aqui vem o gráfico, elas vão aumentar a sua função conforme eu faço volume até um certo ponto. Tem esse ponto aqui. Então, nessa fase, eu tenho os pacientes fluidos responsivos. Ou seja, se eu fizer volume, ele vai responder. Eu vou aumentar meu débito cardíaco. a partir de um ponto, se eu continuo fazendo volume, esse meu débito cardíaco não vai aumentar e vai começar até a cair. E aí eu vou ter extravasamento, eu vou ter anasarca, eu vou ter congestão pulmonar. E se esse paciente involuir com ciência renal, vai ficar até mais difícil de analisar ele, porque ele vai estar muito anasarcado. Então, a pergunta é, se eu fizer a expansão volêmica nesse paciente, eu irei aumentar o seu débito cardíaco? Porque é pra isso que a gente faz volume. Eu faço volume porque eu quero que ele urine. Ok, mas ele vai urinar porque eu melhorei o débito cardíaco, aumentou a perfusão renal e aí ele vai urinar. Tá? Ah, faz volume e depois faz lasics. Não é simples assim. Porque às vezes o volume que você faz vai tudo pro terceiro espaço. Aí você faz lasics e você tá diminuindo o volume do intravascular. Que é onde eu quero que fique volume. Eu vou ter hipernatremia, eu vou ter alcalose metabólica pro diurético. Então, não é só morde a sopra, não é assim. Tem que ter um pouquinho de ciência. Tá? Ah, mas onde eu trabalho não tem nada disso. Tá, aí você pode fazendo de pequenas alíquotas, auscultando, vendo a perfusão periférica, vendo como é que fica a perfusão, ou pelo menos colho uma gasometria arterial venosa, lactato tá alto, a saturação venosa tá baixa, faço 250 ml de volume e colho de novo. Oh, já melhorou. Opa, então respondeu. Vou fazer mais 250. Oh, melhorou mais. Respondeu. Faço mais 250. Oh, não teve mais diferença. Opa, então acho que não tá mais resolvendo. Mas tem um mínimo de parâmetros, gente. Não vamos só fazendo porque volume não é inócuo pro paciente. soro fisiológico é um remédio, tem efeitos colaterais, efeitos adversos também. E aí, como é que eu avalio essa fluida responsabilidade? Eu tenho algumas variáveis estáticas e algumas variáveis dinâmicas. As estáticas, a gente tem a PVC, muita gente passou, eu tenho de ouvir falar, eu, a Aline, particularmente, não uso mais, porque tem muitos trabalhos mostrando que uma pressão venosa central, pra ela, pra fins de fluido responsividade, ela só tem 50% de precisão, ou seja, jogar a moeda pra cima. Então, a PVC baixa não indica que o paciente cabe volume, uma PVC alta não significa que não cabe. E aí, preste atenção no verbo, que eu tô falando em caber, em responsividade, não é de precisar, pra saber se o paciente precisa ou não, é lá naqueles parâmetros do choque. É lactato, diurese, saturação venosa, aí é o precisar. Aqui é, vai resolver? É volume que precisa? Aí eu falo de fluido das possibilidades. E a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que é do Swangans, que também, a estática, também tem pouco valor. As variáveis que mais tem valor hoje em dia são as variáveis dinâmicas. Agora a gente vai para mais uma série de conceitos que não são tão simples, mas que é importante saber. Elas são delta pressão de puls, que é o delta PP, que eu particularmente gosto muito, uso muito, variação de volume sistórico, e aí eu preciso de algum daqueles catéteres e monitor, que não é tão disponível, e variação do diâmetro da veia cava inferior, que também gosto, é simples, só preciso de um ultrassom. E o que é que é essa variável dinâmica? Isso aí, gente, vem de uma coisa chamada interação coração-pulmão. É a relação que eles percebeu, principalmente em ventilação por pressão positiva, que é a ventilação mecânica. O que é que acontece? Quando eu tenho uma ventilação por pressão positiva, na inspiração, eu aumento minha pressão intatorácica, e na expiração eu reduzo. e aí na inspiração esse aumento da pressão intatorácica reduz o retorno venoso, porque eu vou estar meio que comprimindo a veia cava, diminui o retorno venoso, e o ato cardíaco cai um pouquinho. Na expiração é o contrário. E aí, gente, imagina aqui a minha veia cava e o pulmão inchando e diminuindo, inchando e diminuindo conforme a ventilação mecânica. Se essa veia cava ela está bem túrgida, está bem cheinha, essa influência vai ser menor. Se essa veia cava está vazia, imagina um cano ali de silicone mais vazio, essa influência vai ser maior. Então, quanto mais vazio, maior vai ser essa interferência do pulmão, da ventilação, nessa variação de volume de débito cardíaco, e isso vai se refletir na circulação arterial também. Por isso que eu posso ver isso através da curva de PA invasiva. Nossa, você está inventando tudo isso? Isso não existe. Existe. Ele pode acreditar em mim. Talvez eu não seja a pessoa que melhor explique isso e tal, mas depois, quando vocês forem ler, vai ficar mais fácil entender. Mas é basicamente isso. Portanto, fica de um jeito bem simples. esse aumento de pressão intratorácica, essa redução, levando variações na minha circulação, no meu leito vascular. Tanto venoso, venacava, quanto no débito cardíaco, quanto na pressão arterial. Então, variações são mais intensas no paciente com o intravascular depletado. E aí, na minha curva da PAI, ela vai variar assim, na inspiração cai um pouquinho, e na expiração aumenta. E aí, eu tenho uma pressão máxima e a diastólica dela tem uma pressão mínima e a diastólica dela. E isso, eu chamo de delta PP. Eles fizeram esse trabalho em pacientes com volume corrente de 1TML por quilo, não tem arritmia, não tem expiração espontânea, isso é importante, e eles viram que se essa fórmula aqui, nossa, como chegou na fórmula, gente? Aí também, não sei, cálculos, logaritmo, exponencial, isso aí já é parte da matemática, mas eles chegaram nessa fórmula e viram que tem 94% de sensibilidade, 96% de especificidade para fluido responsividade. Então, compara com a PVC, 50%. e eu preciso de uma PA invasiva e conseguir congelar na minha curva para medir esses valores. Tem que estar sedado, né, não pode ter inspiração espontânea, não pode ter arritmia. Então, assim, é científico, é validado e é preciso, tem uma alta sensibilidade e especificidade. Ah, mas ele tem arritmia, não dá para eu ver pela PAI, está acordado, tal, e aí vem a variação do diâmetro da veia cava inferior, que eu posso ver tanto na ventilação espontânea, porque aí a pressão transponar fica negativa, e aí na ventilação espontânea essa complacência da veia cava inferior fica elevada. Eu vou passar aqui, gente, porque é mais fácil no vídeo. E no não fluido responsível, ele fica diminuído, vai variar menos, porque, na verdade, a grande vantagem da veia cava inferior, do ultrassom, é que eu posso ver isso mesmo em paciente em ventilação espontânea e mesmo paciente que está entrando na ventilação, porque essa influência da diferença da pressão intatorácica pode ser perceptível mesmo se o paciente não estiver em ventilação mecânica. É menor, vou passar aqui também, porque no vídeo fica melhor, é menor, porque é mais fácil se o paciente estiver entubado, mas em paciente acordado também dá para eu ver. só assim, o paciente acordado eu posso ver outros parâmetros, né, gente, eu vejo mucosa, se está desidratada, vejo pele, é um pouco mais fácil de eu manejar isso, mas se você está na dúvida, aquele paciente um pouco mais grave, cardíaco, será que cabe volume no cabe mais idoso, faz lá um ultrassom da veia cava, ah, mas aí também não tem ultrassom, a gente pede um ultrassom, converse com um colega radiologia, gente, porque também dependendo do probe que você tem do ultrassom, você já consegue fazer um eco ali para emergencista, que é um curso também para quem vai trabalhar em urgência, emergência, é um curso que o ultrassom, ele vai ser o futuro, a gente brinca, é o futuro estetoscópio, ser o primo do estetoscópio ali, você tem que saber auscultar, tem que saber usar ultrassom na sala de urgência, e isso já é realidade em muitos hospitais sul, sudeste, e mais uns anos vai chegar, vai ser mundo todo, Brasil todo, então, é um, pelo menos, ultrassom para urgência, emergência, quem for trabalhar é bom saber. E aí, quando eu faço, pego o probe cardíaco e pego aqui abaixo do apêndice estifoide, eu vou achar essa imagem aqui da veia cava, deixa eu botar aqui o vídeo, ele não tem som, peraí, peraí, gente, acho que aqui é o que a gente chama de index do ultrassom, do probe, eu começo ele para a esquerda e depois coloco para cima, e aí eu vou pegar essa imagem aqui, a veia cava entrando no átrio direito, e aí, conforme a inze, a expiração, olha como ela muda de posição, ela fica mais cheinha, mais fininha, é basicamente isso aí, e aí, e aí, aqui, por exemplo, aqui, na hora que eu pego, eu procuro de onde sai o átrio direito, procuro a veia hepática, que ela é logo aqui acima, coloco um centímetro e faço um corte, faço um corte, que a gente chama M, né, que é um corte bidimensional, e aí, olha como essa foto aqui da esquerda está variando muito mais, conforme a inze, a expiração, do que a foto da direita, que praticamente não varia, e aí também eu pego o diâmetro máximo menos o mínimo sobre a média deles, ou o máximo menos o mínimo sobre o mínimo, se der maior que 12%, ou maior que 18%, significa fluido responsividade, tá, aqui também, mais uma vez, aqui, aqui, olha, ó, então aqui, é porque não fica bom, esse aqui não é a melhor imagem, mas eu consigo ver certinho de onde sai o átrio direito, e aqui, ó, é a veia hepática, aí eu pego um centímetro para a esquerda, esquerda aqui no vídeo, né, mas no paciente à direita, e aí eu coloco nesse modo M para ver a variação, aí eu vou pegar aqui o menor diâmetro e o maior diâmetro, e, para terminar, agora é rapidinho, o que é que eu vou fazer de volume? Então, beleza, eu já descobri que meu paciente está chocado, eu descobri que cabe volume, ele é fluido responsivo, é só abrir um soro fisiológico e ok? Não, gente, soro é remédio, tem que saber qual soro eu vou pedir, tá? Então, a primeira pergunta é quando, se o paciente tem sinais de hipoperfusão por hipovolenia ou absoluto relativo, que às vezes o paciente está só, o intravascular, mas acho que ele está inchado, às vezes o intravascular está decletado, e se ele é fluido responsivo. Às vezes ele está chocado, mas não é fluido responsivo, não cabe mais volume, então não adianta eu fazer só para testar. Qual solução? E aí eu tenho cristaloides e coloides, e dentro do cristaloides eu tenho algum tipo, e o mais precoce possível, tá? Lembrar que a hidratação é um modelo terapêutico antigo, extremamente importante, já vai mais de 100 anos que é usada no tratamento do choque, porém, existe ainda muito erro na prescrição de fluidos EV, né, muitos médicos desconhecem a necessidade de fluido de cada paciente e a composição das soluções disponíveis. E aí, existe uma avaliação em pacientes perioperatórios, mostrou que muitos pacientes internados morriam por administração inadequada de fluido. Ele já está no pré-operatório, coloca glicosado, vai colocando glicosado, vai colocando glicosado, e não é assim. Qual a diferença de cristaloide para coloide? O cristaloide, ele só fica 20% no intravascular após duas horas, e a gente tem o soro fisiológico, o ringue lactato e o plasma light, com a solução balanceada mais nova, tem um ringue simples também, e o coloide, que fica 100% no intravascular após duas horas, e a gente tem praticamente, o que a gente usa hoje é só a albumina, porque os amidos estão proscritos hoje em dia por conta dos efeitos adversos deles. Então, começar falando da albumina, ela é preparada a partir do plasma, tem a 5% e a 20%, tem poucos efeitos adversos, é uma coisa natural, mas é muito caro, então a gente tem que saber onde e quem usar. O amido, como eu falei, são 6, 10% a partir do milho, tem uma alta capacidade hidrofílica, mas produzem insuficiência renal aguda. Quando é que eu vou usar albumino? O que é que está liberado pelo SUS e muitos convênios também usam? É circulação extracorpórea, paracentese, se o paciente faz plasma feres e síndrome de hiperestimulação ovariana, cirrose hepática e síndrome nefrótica com edema refratório diurético com risco de vida, grande queimada após 24 horas, perioperatório de transplante de fígado, se a albumina for menor que 2,5. Algumas indicações discutíveis, pacientes críticos com hipovolemia, hipovolemia e mal distribuídos, que é o que a gente vê muito na UTI. Então, você justificando, às vezes dá para usar hiperbilinibinemia do recém-nato, correção de hipovolemia. Não, são as duas. Quando eu não vou usar para corrigir hipovolemia na UTI, eu não vou usar, choque hemorrágico também não, tratamento crônico de cirrose hepática e síndrome nefrótica também não, nem perioperatório normal. Algumas outras indicações incluem o choque séptico, que é onde a gente usa de vez em quando, transplante hepático, queimadura, aqui, algumas outras, diálise com hipovolemia, algumas, o SUS vai pagar, e aí termina que os convênios também pagam. O Survive Ceps Campain de 2016, ele recomenda inicialmente usar cristalóide, porque assim, os estudos que comparam albumina e cristalóide, por mais que a albumina fique 100% no vaso, não teve um benefício clínico, assim, não diminuiu mortalidade, não diminuiu o tempo de internação, então, como o cristalóide é bem mais barato, a solução recomendada ainda é a cristalóide para choque séptico, porém, você pode, sugere usar a albumina associado como depois da primeira expansão, né, se o paciente ainda tem indicação de reposição, eu posso começar a social albumina, porém, uma recomendação fraca com nível de evidência baixo. E qual cristalóide? Então, como eu falei, a gente tem o soro fisiológico, ringue simples, ringue lactato, e essa que é a mais nova, chamada plasma light, e a diferença entre elas é basicamente a composição, e isso, gente, é muito importante. O soro fisiológico, que a gente acha que é tão bom, usa tanto, ele tem alta concentração de sódio e cloreto, com pacientes com hipernatremia, não é o soro mais indicado, paciente com acidose metabólica, também não é, porque pode dar acidose metabólica e hiperflorêmica. O ringue é simples, tem um pouco menos de sódio, mas tem mais cloro, então, basicamente, a gente não vai usar. Ringue lactato, bem menos sódio, então, paciente com sódio mais elevado é uma solução interessante, bem menos cloreto, porém, tem potássio, então, em ciência renal e percalemia não é também muito indicado. E esse plasma light que vem, como prometendo menos acidose hiperflorêmica, aqui, 98, mais próximo aqui do plasma normal, porém, potássio um pouquinho maior, porém, ainda é muito caro, tá? Ele, o pessoal do, que eu marquei o sódio, não é que eu, particularmente, gosto, gosto não, tive que aprender a gostar de estudo de sódio, foi o tema do meu mestrado, então, lembrar que o soro fisiológico, apesar de ser fisiológico, ele é hipernatrênico em relação ao plasma, o cloro também. Então, esse é um estudo multicêntrico, tem até que ver se ele já foi publicado, a última vez ainda não tinha sido, que ele comparou o plasma light com o soro fisiológico para ver a incidência de acidose perclorêmica e de incidência renal, e os estudos preliminares mostraram realmente que o plasma light tinha maior benefício. Aí, cristalóide e colóide, né, esse estudo foi o que, de 2012, a partir dele, a gente parou de usar amido, que usava muito em uma solução chamada Voluven, porque ele mostrou que o amido teve maior índice de modiálise e maior mortalidade, que ele usou o ringue acetato, comparou o ringue acetato cristalóide com o Voluven, então, depois disso, a gente parou de usar. Esse também é um estudo com albumina e cristalóide 1,2, né, esse aqui foi o braço do TCE, que mostrou que a albumina aumentou a mortalidade, a mortalidade no grupo geral foi igual e no TCE aumentou, por isso que a albumina também não é aí essa Coca-Cola toda, né. aqui uma revisão mostrando a opinião do especialista, sempre iniciar com cristalóide, evitar soro fisiológico, o seu que tem maior quantidade de cloro e, se preciso, associar a albumina ao cristalóide. Resumindo, eu tenho sempre que avaliar a macro-hemodinâmica do meu paciente para identificar precocemente o possível estado de choque, assim, uma das grandes perdas que eu acho agora da pandemia é eu não poder estar o tempo todo ali do lado do paciente, sou aquela médica que eu gosto de ficar cutucando o meu paciente ali, vou lá, pego o dedinho, vejo como é que está a perfusão, pego a boca, vejo como é que está a mucosa, está seca, a gente tentar ser o mais precoce possível, a urina ali, tal, como a gente não consegue estar todo o tempo entrando no quarto, a gente perde um pouco nisso. Se aqueles, opa, eu acho que esse paciente aqui, acho que a perfusão diminuiu, a pressão ainda está normal, mas acho que tem alguma coisa esquisita, vou lá, avaliar a micro-hemodinâmica, peço um gás arterial, um gás venoso central. Ah, realmente, está em choque, qual tipo de choque? Vou fazer o diagnóstico, tentar monitorização, vou ver um ecocardiograma, um ultrassom, delta PP, sempre excluir por rolemia, por teste de fluido ou responsividade, se for fluido responsivo, eu vou escolher o fluido de acordo com o perfil hidroeletrolítico do paciente e a doença de base. É isso, gente, uma aula grande, mas acho que é importante a gente ver tudo de uma vez. Deixa eu ver aí, peraí. se não tiver perguntas. Eu dei bola, professora. Muito conceito, né, você que assusta. Eu tenho um artigo de revisão, que é em português, que eu gosto muito, eu vou mandar para o Filipe, tá, Filipe? Depois você divulga para pessoal, tá? Eu posso postar pelo Insta da Língua. Pronto, tá bom. Ô, professora, plasma light é muito caro? Filipe, quando eu vi, porque assim, uma bolsa de soro fisiológico, 500 ml, ela não sai cinco reais, se eu não me engano, três reais, três e pouco. Plasma light é mais de cem, a bolsa. Mais de cem reais. E esse primeiro estudo, o BASICS, era para ver, realmente, se ele tinha um benefício clínico. Depois eles queriam fazer um estudo de custo-efetividade, né? A ver se realmente, se ele realmente diminuía a incidência de insuficiência renal, às vezes o custo que você paga já compensa. Em 2017, eu fiquei um mês, três semanas, numa UTI nos Estados Unidos, acompanhando, uma UTI de neurotrauma. E lá, eles só usam plasma light. Eles não usavam soro, para qualquer coisa, era plasma light. Eles já não usavam soro fisiológico. Entendo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso falar no chat aí, viu, pessoal? Tem uma pergunta aqui, da Gabi. Gabi. Nos casos, esse é preferível soro fisiológico comparado ao ringue, por ser um pouco mais hiperosmolar, e o ringue mais hiper, ou tanto faz? Depende, Gabi. Assim, na verdade, o ringue, apesar de ele ser um pouco mais, a varidade um pouco mais baixa, isso, para a TCE, não vai ter preferência. Se o paciente está com sódio ali, de 130, porque no TCE, o ideal é que você deixe o sódio, na verdade, qualquer paciente neurocrítico agudo, em torno de 145, 147, para evitar a edema cerebral. E aí, se o paciente está com sódio 135, 140, eu posso usar o soro fisiológico mais tranquilo. Agora, se ele está chegando ali nos 150, é melhor usar o ringue. O doutor, não soga. Só, pode falar. Pode falar. Tancir. Metoástase. É uma dúvida aqui. Pode ser até beijo, mas é porque assim... Não, não existe pergunta beijo, pode falar. Pronto. É porque, a gente sempre estuda assim, essa... Quando usar ringue lactato, quando usar soro fisiológico, são as duas mais comuns, né? O soro fisiológico, a Gabi falou aí, né? Mas hiperosmolar seria melhor no caso de urgência, querer aumentar o volume mais rápido. O ringue lactato tem a vantagem do telactato. A minha dúvida é, ter lactato é uma vantagem, porque, assim, eu pensaria, veja se faz algum sentido, como eu pensei. Se tem lactato, eu vou ter, e o paciente está no processo de acidose, eu vou ter outra via, aumentando lactato, para ele conseguir produzir até P, porque quando eu vou lá para o bioquímico, o lactato não vira... Na verdade, o lactato, ele é um produto, né? Ele não é um... Ele não vai virar, ele é produzido após... Quando você vai fazer ATP, você termina produzindo lactato junto, por isso que o lactato sérico aumenta. Na verdade, o que se... tinha dúvida era se o ringue lactato não podia falsear, porque eu estou dando lactato para o paciente, e isso não poderia aumentar o lactato sérico, mas é muito pouco a quantidade. Na hora, apesar do nome ser ringue lactato, isso, na hora que você pega um frasco ali de 500 ml, um litro, a quantidade é muito pequena, tá? Então, o grande parâmetro que você vai usar realmente é o valor do sódio sérico, do potássio sérico, e esse cloro, que é um também, é um eletrônico que às vezes a gente não lembra de pedir, né? E que é bom pedir, porque esse paciente já tem um cloro mais alto, não deve ser feito sorofisiológico, e a própria acidose metabólica também. Mas o lactato tem sido do ringue lactato, ele não vai fazer tanta influência, não. Gente, eu achei aqui o, vou até colocar já aqui, ver a gente se abre aí, esse é o artigo que eu falei, que é bem didático também, tá? Eu não sei se deu para responder sua dúvida. Deu sim, tudo certo. Ô, professora, Raising Legs, ainda tem espaço, assim, é uma coisa que é utilizada na UTI, ou é mais em situações que realmente não tem recurso? Não, excelente pergunta, Felipe. Gente, o Raising Legs é você elevar as pernas do paciente acima de 45 graus, porque isso aumenta o retorno venoso, e ele simula uma expansão volúmica ali de uma líquida. Ele tem espaço, mas você tem que usar algum parâmetro, você tem que comparar o antes e o depois. Então, se você, ele tem mais espaço quando eu tenho um daqueles monitores de monitorização hemodinâmica minimamente invasiva. Então, eu estou lá com o débito cardíaco, elevo a perna e vejo se ele vai subir. E aí, é o conceito de fluido e responsabilidade real. Eu fiz volume, meu débito cardíaco subiu. Porque, para aumentar a pressão, nem sempre ele vai aumentar. Se você eleva as pernas e a pressão arterial do paciente sobe, ele tem um valor preditivo positivo bom. Mas o valor preditivo negativo não é tão bom. O fato de eu elevar as pernas e a pressão não subir não significa que não cabe volume. Às vezes, aquela quantidade ali não for suficiente. Então, você sempre tem que combinar. Elevei a perna, posso dar uma olhada no ultrassom, vejo a curva da PAI, o delta PP, eu sempre tenho que comparar. Então, eu elevei a perna, o meu delta PP está ali cravado no 13. Elevei a perna, ele foi para 5, ou seja, a variação já sumiu, praticamente esse paciente já não vai ser fluido responsivo. Eu acho que você tem que combinar ele com alguma ferramenta de monitorização. certo, professor. Entendi, obrigado. Professora, boa noite. Boa noite. Licença. Eu tenho uma dúvida. Sobre a fisiopatologia do choque, as compensações, elas vão ser sempre simpáticas? Em geral, sim. Se, aí, lembrando, é a fase bem inicial. quando é que eu não vou ver tanto? Se os pacientes têm uma doença cardíaca grave, às vezes ele pode fazer uma brade cardíaca, não porque ele não tem a resposta simpática, mas é porque, às vezes, ele já tem uma doença do NOAV, ele não consegue, aquela resposta simpática não consegue fazer um ataque cardíaco nesse paciente. mas é, se o sistema nervoso autônomo dele está intacto, se o NOAV está intacto, a minha primeira, a primeira resposta dela é simpática, eu preciso fazer essa base constrição. Lembra lá que ele tem que aumentar a extração. Se o rio está muito largo, eu não vou conseguir extrair, então eu tenho que fechar meus vasos para conseguir extrair mais. Eu aumento frequência cardíaca para quê? Lembra lá, débito cardíaco é frequência cardíaca e o volume sistórico. Então, a frequência cardíaca aumenta para tentar aumentar o débito cardíaco. Eu nunca vou produzir isso, eu não vou fazer o meu paciente ficar taquicárdico voluntariamente, porque isso já se mostrou que não tem benefício, é mais uma resposta. Você observa, né, professora, isso acontecer para intervir daquela forma que a senhora explicou. Isso, exatamente. Então, assim, e aquela coisa também, tá taquicárdico é porque falta volume, nem sempre. Lembrar que taquicardia é uma resposta por conta da resposta simpática, para eu avaliar fluido-responsividade pelaquelas outros métodos. Entendi, entendi, perfeito, obrigada. De nada. Ô, doutor Dalinho, tem algum espaço ainda para o uso de swangans ou realmente caiu em desuso? Não, tem, como eu falei, o swangans, você mede diretamente o débito cardíaco e o volume sistórico. Então, ele, para você, igual você falou, raising legs, se eu estou com um paciente monitorizado de swangans, o raising legs, ele vai ser ótimo, porque se o débito cardíaco começou a cair, eu elevo as pernas, o débito cardíaco subiu, ele mostra ali em tempo real. Ou então, por exemplo, tem muitos lugares que o paciente sai da cirurgia cardíaca sempre com o swangans, porque ele está ali, está mantendo o débito cardíaco normal. começou a cair, eu já vejo na hora, ele está me dando o débito cardíaco em tempo real. Somente os mais modernos que tem alguns swangans que para eu ver o valor tem que injetar soro gelado, tem toda uma técnica. Os mais novos, eles têm um monitorzinho que já mostra continuamente. Então, sai o normal. Daqui a pouco aí, essas unidades pós-operatórias, o pessoal da enfermagem já sabe, ó, tem que estar em torno de cinco, o valor normal de débito cardíaco. tem uma, a unidade é outra. Caiu para três, opa, já chama aí o médico que alguma coisa aconteceu. Porque aí é isso, ele vai te falar que tem algum problema. Onde é o problema? Na verdade, ele também vai, ele vai dar resistência vascular, índice cardíaco, ele só não é tão bom para ver fluido ou responsabilidade, tem que associar a outra ferramenta. os mais novos, além de serem menos invasivos, já responde tudo, tanto fluido e responsabilidade, quanto débito cardíaco. Então, ele termina que eles ganharam mais espaço por um custo que é praticamente o mesmo. está ok, professor. Só um óbvio. Professora, não, vai. Professora Aline? Oi, Cecília, pode falar. Boa noite. Vou fazer que nem o colega aqui, o Taciso, pode ser até uma pergunta beija, porque eu estou entrando no internato agora e estou na parte de urgência e emergência. Também, sua aula, já vou falar de antemão. Obrigada. Eu estou passando por alguns locais, como, por exemplo, o Ubas. E o que a gente está recebendo ultimamente, pelo menos as vezes que eu fui, é alguns pacientes que chegam até chocados e, assim, eu vejo utilizando, os profissionais utilizando parâmetros diferentes. E eu fiquei muito na dúvida, porque a gente não tem todas essas armas, vamos dizer assim, de uma UTI. E eles vão ter que ficar um pouco mais de tempo até serem regulados devido a essa situação de corona e tudo mais. Nesses casos, quais os tipos de, dessas armas, vamos dizer assim, que a senhora acabou de falar nessa aula de hoje, que eu posso utilizar, já que eu não vou saber o tipo de choque mais específico que aquele paciente se encontra e como é que eu devo proceder justamente com relação à questão da volemia desse paciente, né, se eu devo ou não, já aconteceu e realmente eu fiquei assim na hora, até sem entender o que foi feito. É, na verdade, sua pergunta não tem nada de ver, sua pergunta é muito boa, porque é o que a gente encontra na maioria dos lugares, gente, assim, eu, inclusive, eu escolhi fazer terapia intensiva, um dos motivos foi isso, porque a gente estuda, a gente vê o que tem que ser feito e na hora que chega na vida real não tem nada daquilo, né, então a UTI eu acho que é um lugar que ainda eu consigo ter algum recurso, mas tá, tô num lugar que eu não tenho nada, às vezes eu tenho catéter venoso central, e aí, nesse caso, a PVC ela ainda é bem utilizada, porque valores muito extremos, né, porque aí para a PVC você precisa só de um central e de uma coluna de água, né, então é mais simples eu ter, e aí valores muito baixos, assim, a PVC o valor normal ali entre 12 e 18, então uma pressão assim de 2, 3, tem mais chance dele estar realmente fluido responsivo, e valores muito altos, acima de 30, mais chance de não estar, ah, nem PVC eu tenho que eu não tenho catéter central, aí eu vou para macro-hemodinâmica mesmo, é mucosa, eu adoro ver a língua do paciente, eu sempre peço, se o paciente está acordado, eu sempre peço, põe a língua para fora, para ver o grau de hidratação, os olhos, tempo de enchimento capilar, e como eu falei, o mais interessante é o comparativo, eu olhei agora, ah, não, tá certinho, tá hidratado, o tempo tá ok, daqui a uma hora eu vou lá de novo, o paciente grave, é ali, meia hora eu vou lá de novo, agora já tá mais devagar, porque se eu meço e dá quatro segundos para encher, e aí se antes estava cinco, tá melhor, tá enchendo mais rapidinho, mas se antes estava dois, opa, piorou, então sempre eu tenho que ver o antes e o depois, diurese, então, paciente grave, mesmo que ainda não esteja entubado, realmente nesses lugares que eu não tenho tanta ferramenta, às vezes vale a pena passar uma sonda vesical de demora, para eu conseguir ver ali a cada meia e meia hora como é que está o xixi, a cor do xixi está muito concentrada, tem chance de estar hipovoleno, vou fazer volume, aos cultos, tem crepto antes, não, não tinha crepto, agora tem, né, história clínica, ó, é um paciente que já dá entrada aqui toda semana por edema aguda de pulmão, tem uma história aí de uma incência cardíaca com eco, com fração de gestão 20%, opa, esse paciente provavelmente vai tolerar menos volume, tem que ter mais cuidado, não, é um paciente jovem, tranquilo, e, e assim, está com a língua muito seca, está muito desidratado, provavelmente cabe mais, cuidado com o idoso, a gente tem mania de pensar assim, ah, é vôzinho, não vou fazer volume, e muito idoso desidratado, idoso, quando fica doente, a primeira coisa que se faz é parar de beber água, não quer beber água, não quer tomar suco, não quer comer, desidrata também, não é porque é idoso que não vai fazer volume, tá, e também não é porque é jovem que eu vou fazer lá, deixar três litros, o que a gente não pode fazer no paciente grave, a gente vai fazer uma conduta de manhã e só olhar à noite o que é que virou, só olhar no outro dia, ah, prescreve mil de oito em oito, aí amanhã a gente vê, não é assim, de manhã ele está com a escuta limpa, meio dia ele está creptando, talvez aqueles mil estejam demais para ele, tá, então a gente vai trabalhar realmente com o que tem, aí é ficar mesmo em cima do paciente, né, quanto mais conhecer o paciente, avaliar, mais você vai fazer esse antes e depois, e aí qual é a grande dificuldade desses lugares, é que às vezes vai um médico de manhã, vai outra tarde, vai outra noite, não dá tempo a anotar, não dá tempo a passar plantão, então quando você vai conhecer o paciente, você não sabe como é que ele estava antes, né, então fica mais difícil. E assim, tipo a gasometria, a gente não tem, mas aí, eu sei, tem o lactato, né, ainda dá para se fazer o hemograma. Isso, lembrar, gente, que às vezes um HB muito alto também pode ser desidratação, tá, então ali, um HB normal de um paciente adulto, jovem, 14, 15, chegar lá com 20 de hemoglobina, um idoso, chega com 15, 16, pode ser desidratação, então, a gente trabalha com as armas que tem. Cassis, você quer perguntar? Não, é só porque eu fiquei com dúvida lá na hora que a senhora falou da, quando usar o bulmina, é muito caro, tá, assim, de maneira geral a gente aprende, assim, tem as outras dedicações mais específicas, mas que só vai usar principalmente no cara que tira muito, na parasintese, quando tira mais 5 litros, se não me engano, na chave sem ligação. Mas, como é então, nesse caso, como é que corrija uma hipoalbuminemia no paciente que muitas vezes está lá na UTI, ele é um cara cirrótico, eu já vi médico prescrevendo, assim, e quando ele chegou da noite e retirou, não, não faz, não dá a bulmina. É nutrição, nutrição, porque isso aí é uma perda crônica que você vai repor de forma crônica, insidiosa. Aquela albumina que você faz é ver para esse tipo de albulmemia do cirrótico, do paciente com desnutrição crônica, ela não vai corrigir. O que que a gente termina usando? Um paciente que eu vejo que ele está hipoalmêmico, que ele tem sinais de hipoalmemia, ele é fluido responsivo, porém ele está nas arcadas, porque ele provavelmente já tem uma hipoalmemia crônica, então assim, eu estou diante de um choque de um quadragudo, ele está chocado, ele está hipoperfundido, só que pela hipoalmemia que ele já tem, ou que ele adquiriu pela doença crítica dele, se eu faço o cristalóide vai tudo para o terceiro espaço, eu quero manter esse soro dentro do vaso, aí eu posso associar a albulmina junto. A albulmina também, como ela faz uma pressão alcoótica dentro do vaso aumentar, e ela termina puxando um pouco esse líquido do terceiro espaço para o intravascular. Então, termina que nesses casos a gente usa junto. Às vezes, o paciente está pré-dialítico, eu quero ver se eu consigo ainda salvar esse rim, e eu preciso tirar líquido dele, mas eu faço o diurético e não está saindo, e também está tudo nas arcadas. Então, os próprios nefrologistas, muitos deles indicam, a gente faz a albulmina antes do diurético para ficar, então, nesse caso, eu não estou fazendo como expansão volêmica, estou fazendo como um aditivo ao diurético para tentar tirar, na verdade, o excesso de líquido que ele tem. Essa é uma indicação um pouco mais controversa, mas que muitos nefrologistas tentam, assim, porque se nesse caso ele não tem urgência dialítica, e eu consigo fazer ele urinar assim, se a única indicação da diálise seria tirar líquido, é mais barato eu usar a albulmina do que eu fazer uma diálise. Entendi. Certo. Olha o Felipe colocou mais um estudo aí. É aí, gente, quanto mais vocês lerem, verem, hoje em dia vocês têm aí a vantagem do YouTube, tem muito material, muita coisa, mais fácil vai ser para fixar. Mais alguma dúvida aí, pessoal, no chat? Acho que é isso, não é, prof? É, agradeço mais uma vez o convite e até a próxima.